A loja Eletromóveis Martinello no mercado há mais de 30 anos inaugurou na manhã de quinta-feira sua centésima quinta loja em Alto Garças e a população marcou presença neste momento de festa no município. Para nós é uma alegria muito grande a gente chegar em Alto Garças, né? Com essa nova filial, são 105 filiais do Grupo Martinello. Nós estamos presentes hoje em 70 municípios do estado do Mato Grosso, 50% dos municípios do estado do Mato Grosso e muito feliz pela receptividade da população, uma loja ampla, uma loja bonita, uma loja à altura da cidade de Alto do Garças, né? Então é uma cidade, uma região onde a gente acredita bastante, que tem uma potencialidade econômica muito grande, né? Com uma diversidade enorme de produtos. Sim, nós temos em todas as nossas lojas, nós temos um mix bem variado, né? Que atende desde a classe A até a classe C, D e E, enfim, todas as classes. E temos certeza, plena convicção de que o cliente de Alto do Garças, ele vai se sentir bem, vai se sentir bem cômodo dentro das nossas lojas, né? Vocês têm toda uma equipe preparada para atender essa população? Ah, sim, né? A gente prepara a equipe com antecedência, né? A mesma qualidade de atendimento que o cliente tem em Rondonópolis, em Pedra Preta, vai ter aqui em Alto Garças também. É um orgulho, uma alegria imensa estar aqui inaugurando hoje. Essa aqui é a loja de número 105 da rede, né? Na cidade de número 70. Então, para nós é um motivo de muito orgulho estar aqui hoje. Mas nós começamos em Lucas do Rio Verde, há 35 anos atrás, numa lojinha de 10 por 15 metros, 150 metros quadrados. E a partir de lá, então, começamos a desbravar o interior do estado de Mato Grosso, né? Começando, a primeira filial foi Joara, depois Campo Novo do Paracis, depois São José do Rio Claro, enfim. Aí fomos, juntamente com a família, expandindo para o interior do estado de Mato Grosso. E há seis anos atrás, daí entramos na capital também, né? Estamos em Cuiabá, enfim. Estamos em todas as regiões do estado hoje, né? Com lojas padronizadas, né? Como você pode observar aqui. Todas as lojas da Martinello têm esse padrão. O mix de produto é o mesmo em todas as lojas, né? Seja na capital, seja no interior. Os preços praticados também são exatamente os mesmos. Exatamente aquilo que você encontra aqui ou você encontra em Cuiabá, nas mesmas condições de negociação e nos mesmos preços. Então, nós praticamos preço uniforme e o mix é uniforme em todas as lojas da rede. E hoje, com a inauguração aqui no nosso município, houve bastante resposta da população. Sem dúvida, eu quero mais uma vez agradecer a resposta que nós tivemos aqui, a recepção que tivemos aqui em Alto Garças. Para nós é motivo de muito orgulho, muita alegria. E quero aproveitar a oportunidade e agradecer a população pela recepção que tivemos aqui. Muito bom. Você pode observar aqui loja cheia, né? E para nós não tem explicação. É um motivo de orgulho muito grande. Muitíssimo obrigado. E sempre ofertando os melhores preços para todos. Sem dúvida nenhuma. Além do mix, né? Com preços atrativos, as condições de negociação muito boas, né? Estamos agora na promoção do júlio insuperável, né? Além de uma lâmina de produtos em promoção muito boa, estamos fazendo todo o estoque também em 12 vezes sem juros. Enfim, é uma questão de aproveitar a oportunidade realmente de inauguração e de promoção. Obrigado. Obrigado.